Olá, sejam bem-vindos ao canal! Estamos no carro, indo pra praia, quase chegando, mas acho que todo mundo teve a mesma ideia, então vamos lá, né? Pra quem não conhece o canal aqui, meu nome é Alessandra, tá barulho aí porque estamos na estrada, estamos chegando nas praias aqui de Capricórnio, Massaguaçu, Caraguatatuba A gente quer gravar aqui algumas praias, fazer algumas imagens, levar as crianças pra passear um pouquinho também, então segue com a gente, já se inscreve e bora pro vídeo! Você e eu, o sol e o mar, e a lua pra iluminar, o sol, o mar, você e eu, onde foi que você se escondeu? Já chegamos aqui na praia, tava um trânsitozinho ali porque teve um acidente, pessoal, muita tensão nessa estradinha, ela toda hora para e bate de novo, toda hora anda... Vai, Ruth! Consegue subir? Consegue subir? Consegue subir aí nas dunas caraguatatubenses? Sobe aí! Ai, que gocoso! Matias, agora você ajudou sua irmã a subir, ó! Que ela não consegue subir pra escorregar de novo! Ajuda ela aí! E tá um dia lindo, gente, muito quente, tá? E aqui é difícil de parar, a gente viu o estacionamento ali tá a 20 reais mais ou menos o estacionamento, mas mesmo assim tá tudo cheio, tudo lotado, então é uma praia que o pessoal gosta bastante. É bom chegar cedo! Tem uns passeios ali, ó, de banana boat, tem alguns passeios bacana, tem quiosque, então são praias que tem quiosque, então dá pra você parar e consumir, né? Tem muita gente que gosta do quiosque, né? A gente já não prefere, prefere já ficar mais solto e tal, aí tem muita gente que gosta, né, dos quiosques, pra poder comer, poder fazer alguma coisa, né? E além das ilhas aí na frente, gente, que é linda pra caramba, tem também esse rio aqui, ó, que é conhecido como rio Gracuí ou rio Cocanha, que é o que separa a praia da Cocanha da praia de Massaguassu, que é logo ali, ó! Ele faz a separação natural, né, entre as duas praias, e o pessoal tá tudo no rio aí, é um rio com água bem corrente, água limpa, pelo menos aparentemente é limpa! E tá uma delícia aqui a praia hoje, viu gente, ó, criançada brincando, não tá aquele solzão rachando coco, sabe? Tá aquele amor mais gostoso, daqui a pouco a gente tá indo embora, a gente vai dar um rolê agora, vamos ver se a gente pegou alguma coisa pra almoçar no caminho, e depois a gente vai tentar gravar a Praia da Enseada, lá em São Sebastião, que a gente ainda não tem imagem de drone de lá, a gente quer gravar lá também! Música 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 E já chegamos na Praia da Enseada, ai gente, nem gravei muito porque, ai, muita coisa pra fazer aqui no celular, respondendo algumas mensagens, e fazendo outras coisas, acabei não gravando o caminho, tá? Música 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 que atire a primeira pedra. Ai, gente, a gente passou ali na padaria pra pegar alguma coisa gelada pro bebê que tá muito calor. E aí tava um frangão, assim, ó. A gente falou, ah, pega um frangão pra gente almoçar. Costa Norte de São Sebastião é uma ótima região de morar. É uma região que tem se desenvolvido muito em São Sebastião. Acho que agora é a oportunidade pra quem quer comprar um imóvel, comprar um terreno. Com certeza é uma região que vai valorizar muito nos próximos anos. Principalmente com a chegada dos acessos pra São Sebastião pela Tamoios Contorno Sul. E é uma região linda, gente. Linda. A gente ama essa parte aí de São Sebastião. Sempre que a gente pode, a gente passa por aqui e para. E é lindo o mar. É lindo o bairro também. Essas montanhas ao fundo é maravilhosa. E com certeza eu indico pra vocês. Já chegamos em casa. Meus vídeos estão assim, né? Uns lapsos de momento. Mas já chegamos, gente. Ai, não dá. Tem hora que eu não consigo gravar tudo. Eu vou tentar melhorar. Gravar tipo umas coisas mais, tipo, estirando live mesmo. Eu quero gravar pra vocês. Tipo, como é que é. A loucura da vida. Mas ainda não tô na prática ainda. Vou ficar, se Deus quiser. E agora a gente vai fazer coisa de adulto, né? Lavar o carro. Dei uma ensaboada geral. Agora eu vou... Lavar os vídeos em cima. Que ainda não... Que o vídeo tava aberto. Então eu tinha lavado. Deixar bem limpinho. Porque amanhã a gente vai ter que sair cedo. Pra fazer uma... Uma gravação. E o carro, nossa, fica muito sujo, né? Aí tô dando uma geralzinha no bichinho. Que tá... Muito sujo. E tem que dar uma geral no quintal também. Lavar. Muita coisa pra fazer. E ainda vou editar vídeo ainda hoje. Né, Pink? Vai lavar. Vai lavar pra mim, Pink? Não vai nada. Até fugiu lá pra dentro. Tchau, 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 tchau.